Oi, desculpa as horas, não estou a conseguir dormir Amor, só mais uma vez, chamar-te como da primeira vez Junta-te a mim agora, vamos ver o sol lá fora O teu jardim já não tem flores e o meu tem de todas as cores Olha-te ao espelho e vê o que sentes, fico cansado cada vez que a mentes Não volto para ti não, cheguei à conclusão que para mim não dá, não dá Mas porquê que me fazes entrar na jogada, que me dizes que já não sou nada Então, deixa-me ir, vou-me embora e já traço o meu próprio caminho Carrego esta angústia sozinho Então, deixa-me ir Olha para mim, diz-me onde vou Sinto-te aqui, mas não sei quem sou Olha para mim, diz-me onde vou Sinto-te aqui, mas não sei quem sou Amor, duas da manhã Não sei sobre o amanhã Já não dizes que me amas Vivemos de discussões e dramas O tempo passa e vou à paixão Atropelaste o meu coração Olha só como era de antes Nós os dois éramos como diamantes Não volto para ti não, cheguei à conclusão Que para mim não dá, não dá Mas porquê que me fazes entrar na jogada, que me dizes que já não sou nada Então, deixa-me ir, vou-me embora e já traço o meu próprio caminho Carrego esta angústia sozinho Então, deixa-me ir, olha para mim Olha para mim, diz-me onde vou Sinto-te aqui, mas não sei quem sou Olha para mim, diz-me onde vou Sinto-te aqui, mas não sei quem sou Amor, só mais uma vez Chamar-te como da primeira vez Junta-te a mim agora Vamos ver o sol lá fora